Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Google Sheets aqui no canal e na aula de hoje a gente vai falar sobre a função filter. Então a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa função, é uma função matricial e a gente vai aprender tudo sobre essa fórmula aqui dentro do Google Sheets incluindo como você cria essa validação de dados e repara que toda vez que eu mexo nessa validação de dados ele me traz um retorno com um filtro matricial e na verdade é tudo uma função como vocês podem ver aqui em cima, tá? Então fica com a gente até o final que você vai aprender a usar aqui a função e a gente vai mostrar todas as possibilidades e também destrinchar um pouco sobre os argumentos da filter. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer tudo isso aqui em uma nova planilha. Então eu vou colar aqui separadamente, não vou usar a mesma planilha que é para a gente criar do zero. Eu vou dar aqui um zoom para facilitar a visualização para vocês e a gente vai começar a montar a função. O primeiro passo, como a gente faz aqui nas nossas aulas, é entender o que diz os argumentos da função. Então eu vou chamar aqui a função filter, sempre lembrando de colocar o sinal de igual antes de você chamar aquela sua fórmula. Aperta um tab e ele tem aqui essas informações para a gente, tá? Intervalo, condição 1, condição 2 e aqui são infinitas condições que você consegue aplicar. Mas vamos ver primeiro como que está descrito esses argumentos aqui para a gente. A gente tem intervalo e condição. Em intervalo, ele diz aqui para a gente que são os dados a serem filtrados. Em resumo, esses dados a serem filtrados aqui nessa fórmula é o que a gente vai trazer dessa tabela para aparecer para a gente, beleza? Já que em condição 1, 2, enfim, é onde a gente vai especificar para ele qual que é o critério. É basicamente aquele teste lógico que a gente faz na função C ou nos operadores lógicos. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui filtrar por turno, eu quero filtrar aqui todo mundo aqui da minha coluna B, se for igual a manhã, por exemplo, tá? A gente vai fazer todos esses exemplos aqui com texto, a gente vai criar todo um filtro e a gente vai começar a mostrar na prática. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como que você usa essa função para trazer um retorno somente de uma coluna, tá? Isso aqui é uma coluna em específico. No nosso caso, eu vou querer aqui trazer o nome de todo mundo que for da tarde, ok? Então, eu quero fazer esse filtro baseado no período. A primeira coisa que a gente vai pegar aqui é um intervalo. Esse aqui é um intervalo onde a gente quer que os dados sejam filtrados. Eu quero um retorno somente dos nomes. Portanto, eu vou selecionar aqui a minha coluna que tem os nomes. Se você tem uma tabela pré-definida e nenhum valor vai ser adicionado, é só você selecionar, igual eu fiz aqui. Se for o caso e você quer que conforme for entrando valores, essa função também vai inserindo novos valores e aplicando esses filtros, é só você apagar essa referência. Então, ao invés de C2 até C21, eu vou colocar de C2 até C, ok? Ponto e vírgula, vou para o próximo argumento. E aqui sim, vocês precisam prestar bastante atenção, que é onde a gente vai criar o nosso teste lógico, que é a nossa condição M. Aqui em condição 1, a gente vai selecionar qual é a tabela que a gente vai aplicar esse filtro e aí, consequentemente, o que a gente vai filtrar. Como eu quero pegar todo mundo aqui que for da tarde, eu vou selecionar aqui de B2 até B. Então, eu teria aqui de B2 até B. E se for igual a tarde, eu posso tanto selecionar alguma célula ou validação de dados em que está escrito tarde, ou você pode especificar entre aspas. Nesse primeiro momento, eu vou colocar entre aspas. Sempre que você especifica um texto ou algum valor em texto dentro de uma fórmula ou função no Google Sheets ou qualquer outra ferramenta de planilhas, você precisa colocar entre aspas, tá? E eu coloco aqui, então, tarde. Digitei tarde, fechei aspas, fechei também parênteses, dou um Enter e ele me retornou justamente o nome de todo mundo que faz parte do turno da tarde. Se eu fizer a conferência aqui desses valores, vocês vão ver que a gente já tem tudo certinho e funcionando perfeitamente. Só que além de você usar para ter o retorno somente de uma coluna, você pode trazer esse retorno também para mais de um dado. Então, eu quero que tenha aqui nome e receita total. Então, é só você vir aqui na sua função e no primeiro argumento, onde tem intervalo, que são os dados a serem infiltrados, eu vou alterar aqui. Eu não quero de C2 até C. Eu quero pegar também aqui receita total. Então, eu vou substituir para D. Quando eu dou um Enter, ele já retorna aqui para a gente. Tanto o nome quanto receita total. E aí, se você quiser, é só colocar aqui os cabeçalhos. Só que a gente vai montar algo igual a gente montou lá na outra planilha. Então, eu quero montar uma validação de dados para deixar essa função filter um pouco mais dinâmica. Primeiro passo para criar a validação. Já ensinei para vocês em outras aulas, então, eu vou ser um pouco mais rápido aqui. É só você vir em dados, depois validação de dados, e você vai adicionar uma nova regra. Em nova regra, você vai trocar de menu suspenso para menu suspenso de um intervalo. Aqui, ele vai ter essa grade, onde você vai selecionar o intervalo de dados. É só você dar um clique nela, e você vai selecionar qual que é a tabela onde você quer aqueles valores únicos. No meu caso, eu quero aqui as equipes, tá? Eu quero filtrar todo mundo da equipe roxo, por exemplo. Então, selecionei todos os meus dados, dou um OK, e eu só vou remover essa aparência aqui com essa barra cinza. Então, eu vou clicar em opções avançadas, e vou colocar somente seta. Dei um OK, beleza. Vou colocar uma grade só para deixar visualmente mais interessante. E aqui, a gente vai começar a fazer algo mais legal com a nossa função filter. Vou deixar o roxo pré-selecionado, e vou montar a função filter novamente. O primeiro passo em intervalo, eu vou pegar toda a minha tabela, com exceção aqui da coluna A. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, que vai da minha B2 até a minha D21, e eu vou apagar o 21. Eu quero que ele pegue toda a minha tabela, sempre considerando valores que forem entrar. A gente vai adicionar aqui nessa aula, alguns valores, só para vocês entenderem como funciona. Ponto e vírgula, a condição 1, que é o nosso teste lógico. Então, aqui, a gente vai selecionar qual que é a coluna em que eu quero fazer esse filtro. No caso, vai ser da minha A2 em diante. Portanto, A2, dois pontos A, ou você seleciona de acordo com a sua base de dados. E a minha condição vai ser a equipe roxa, ou, no caso, a minha célula que tem a validação de dados. Nesse caso, não preciso trabalhar com aspas. Então, eu vou colocar aqui o sinal de igual, e vou selecionar a minha célula F2, que tem essa validação, essa lista suspensa que a gente criou. Agora que eu selecionei, é só eu dar um Enter aqui, e repara que ele retornou todo mundo que é correspondente à equipe roxa. Se eu alterar aqui, por exemplo, para verde ou para amarelo, repara que ele vai alterando automaticamente essas informações baseadas na nossa validação de dados. Então, aqui, a gente consegue ter um retorno muito mais assertivo e um filtro também muito mais dinâmico. Lembrando que você pode colocar, sim, outras opções, tá? Se você quer fazer mais de um filtro, é só você ir colocando aqui na condição 2, 3, enfim. E repara que aqui a gente está filtrando a equipe azul. Eu vou colocar aqui mais um dado, tá? Eu vou colocar como amarelo. Vou colocar aqui o meu nome e eu vou colocar uma receita aleatória. Repara que ele não acrescentou aqui em azul, porque a equipe é amarela. Mas se eu trocar aqui, por exemplo, para azul, ele vai acrescentar aqui para a gente, então, essa informação que a gente inseriu, porque ele está fazendo esse filtro justamente de acordo a equipe. É interessante que vocês façam o teste colocando também mais de uma condição. Isso já fica de dever de casa aí para vocês, tá? E se você quiser aprender Google Planilhas em umas aulas com muito mais estrutura, é só você checar aqui o link na descrição e o comentário fixado, caso você não queira pagar por um curso muito caro como tem por aí. Tem um cursinho baratinho, você usa o cupom Muleque do Office e você tem 15% de desconto, tá? É um curso barato justamente para você ter uma estrutura melhor e conseguir acompanhar umas aulas. Lembrando que o pagamento é feito somente uma vez. Se você gostou dessa aula aqui, eu vou deixar algumas sugestões para vocês, tá? À sua esquerda, você vai ver como criar uma lista suspensa dependente. Inclusive, a gente usa a função filter para criar essa lista dependente. E já à direita de vocês, eu vou deixar uma aula muito incrível sobre como você consegue usar inteligência artificial dentro do Google Sheets. É uma aula bem completa e com certeza vocês vão gostar desse material. Por ora é isso. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima videoaula.